e idealizadores. TC Diário. TC Diário. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos nós com o nosso TC Diário pra vocês. Hoje é terça-feira, hein, meu João? Bom dia, Manoelene. Bom dia, hoje é terça-feira já, meu filho. Bom dia, meu João. Bom dia, você que tá aí em Sintomigo, a 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 Sintomigo, hoje é terça-feira, dia 26 de abril, Manoelene, é dito o quê? Hoje, terça-feira, o dia está nublado. Será que vem ela? Tá nublado, não, a gente tá começando a nublar, a previsão diz que talvez amanhã venha uma chuvinha, a temperatura vai cair, mas hoje não é nada disso que a gente tá falando. Não, mas antes você falar do dia de hoje, eu falo assim, gente, vamos tirar aí os palitosos, as jaquete, dá na fita alina aí, vou dar uma lavada. Dá uma lavadinha antes, senão ninguém quer. Tô cheio de morro, não importa o outro. Olha lá, hoje, dia 26 de abril, é dia da primeira missa realizada no Brasil. Olha, que isso. Aí, dia do goleiro, dia da justiça do trabalho, e dia nacional da prevenção e combate à limpeza. Legal, o seu crescente diário chegando agora no seu rádio, trazendo também as manchetes de hoje. Secretaria de Agricultura e Pecuária leva melhorias nas estradas rurais. Proprietário de pesqueiro agradece. Em parceria com a Prefeitura, Instituto Federal Sul de Minas promove curso de formação inicial e continuada, voltada aos professores da rede municipal de ensino. Prefeitura realiza a terceira edição do Projeto Abril Poético. 30 de abril será o dia D da vacinação contra o vírus H1N1. Farmácia básica da Policlínica estará fechada nos dias 27, 28 e 29 de abril, por motivos de mudança. Prefeitura abrirá a licitação no próximo dia 9 de junho para novos pontos de táxi na cidade. Operação Fuma a Sexta, sendo refeito na cidade. Concurso público da Prefeitura será realizado nos dias 18 e 19 de junho. Inscrições deverão ser feitas do dia 28 de maio ao dia 10 de junho. O Aentec Três Corações oferece cursos gratuitos em diversas áreas. A empresa continua a prestar serviço de iluminação pública na cidade. Solicitação de serviço deve ser feita pelo 0800. E lá no bate-papo esportivo, o Bairrão Solidário, os resultados das últimas partidas e os jogos de hoje. Porque o TC Diário, com essas notícias, começa agora. TC Diário. TC Diário. Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria de Agricultura e Pecuária, realiza melhoramentos na estrada rural que passa pelo Pesqueiro do Retiro. O proprietário Elson Mendes vem agradecer pelas melhorias. Entrevista aí com Marilene Estela. Fala, filha. Eu, Elcio, bom dia. Tudo bem com você? Bom dia, como vai? Tudo bem, Marilene? Como tem passado? Eu, muito bem. Agora, pra você melhorou mais ainda, porque parece que a estrada lá deu uma melhora, tanta melhora lá pra vocês, né? Explica pra nós, Elcio, primeiro, a localidade lá, a localização do Pesqueiro do Retiro. Você mora lá também, né? Na verdade, a gente reside aqui na cidade. Só que, muitas vezes, eu fico lá na roça. Ali, você desce o Pesqueiro do Clube de Campo Morão, mas no sentido do Estado do Matuque, passa aquele loteamento novo, no final da estrada termina a minha roça, é o Pesqueiro do Retiro. Então, nós falamos com o Vinícius, que é o secretário, muito bem atendido, pessoa excelente, arrumou a estrada duas vezes que eu pedi, então não tem nem como reclamar, né? Porque o pessoal gosta muito de meter o pau. Mas eu faço questão de agradecer pessoalmente, eu vim aqui pra falar com eles, que a estrada ficou um tapete, então quem quiser ir lá no Pesqueiro, vai ver que a estrada ficou, vamos dizer assim, mil por cento melhor do que estava antes. Como que era antes? Só buraco. Buraco cheio de pedra, porque nós tivemos muita chuva esse ano, né? Então, devido à enxurrada, acabou com a estrada. Então, nós falamos, eu falei com ele numa semana, na outra semana ele mandou a patrol, terminou até no sábado o serviço lá, muito bom, abriu a estrada, melhorou. Não tem nem coisa 100%, acho que não tem nem como agradecer de tão bom que ficou a estrada, mas muito bom mesmo. Que bom, né? A pessoa fica satisfeita com o serviço, mas bacana agradecer também pelo serviço, mas melhorou muito, tanto pra você quanto o pessoal. Tem bastante gente que mora por ali? Não, sem dúvida. Atendeu, foram cinco pessoas que foram beneficiadas, os vizinhos lá foram todos, mais de cinco propriedades rurais que tem lá, todas foram beneficiadas, não só eu, como a gente cobrou, eles atenderam, então muitas pessoas foram beneficiadas pelo melhor da estrada, né? Principalmente o pessoal que vai no Clube de Campo Marama jogar a bola na terça e quinta, eles passam por lá, então não tem excelente, melhor que asfalto. E o pessoal também que frequenta o seu pesqueiro, né? Tá com um caminho melhor agora. Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, muito bom a estrada e a gente só vê o pessoal descer no pau e prefeitura, é um país, é muito desgraçado, pra falar, descer o pau e descer, pra agradecer ninguém fala, então nós temos que ver as coisas do que eles fazem e sobretudo agradecer, porque a gente cobra outras administrações, é um atendimento horrível, muito mal atendido e é só a cara, não vou falar aqui em respeito da pessoa, a cara das pessoas que estavam antes, era, era implorar pra pessoa resolver, agora não, pelo menos a gente perde as coisas, no meu caso, foi muito bem atendido e espero que continue assim. Então, Elcio, fazia tempo que você estava reivindicando esse trabalho aí lá, pra melhorar pra vocês? Porque desde que o doutor Calde entrou na prefeitura, todas as vezes que eu pedi, eu fui atendido, ao passo que nas outras administrações a estrada ficava a Deus dará, só buraco, então a gente tem que ver essas coisas que realmente melhorou muito, sobretudo nas estradas do meu caso. Elcio, eu agradeço muito a sua presença, a gente que agradece a sua presença aqui, por vir reconhecer o trabalho e agradecer, né? A gente é que agradece a sua declaração. Eu só queria agradecer ao meu amigo Vinícius, o secretário de ordem da prefeitura, muito boa pessoa, muito educado, ele foi lá na orça, viu o problema, então a gente tem que tentar melhorar, porque pior do que tá, não pode ficar, não é isso? Olha, ontem à noite foi realizada a aula inaugural do curso de formação inicial e continuada, em parceria com o Instituto Federal Sul de Minas, para profissionais da Rede Municipal de Ensino. A Lene Glaucia trouxe a entrevista com a professora Mauri Antunes, do Instituto Federal, que explica como será desenvolvido o curso e a importância do resgate cultural entre os professores na contatação de histórias, na contatação de histórias, desculpa, a seus alunos. Vamos lá. A ideia do curso é que ele dure o ano todo e que ele tente vincular a ideia da contatação de histórias a projetos nas escolas, que ao longo desse ano os professores tenham experiências, tenham aulas teóricas, reflexões sobre a questão da história e do papel da história na nossa cultura e práticas de contação de histórias para rádio, para televisão, para pensar em como utilizar essa prática das histórias nas salas de aulas e em projetos com os alunos para passar mesmo para a população também ou para a comunidade. Então a gente está pensando num curso que durará 160 horas, ele começa agora e vai até dezembro com algumas atividades orientadas e com algumas atividades a serem realizadas nas escolas pelos professores. A ideia é que a gente consiga que no final do ano de repente uma série de contações de histórias ou uma série de projetos estejam sendo desenvolvidos com essa metodologia ou com essa prática pedagógica. E nessa aula inaugural você trouxe uma profissional aqui de Varginha, a professora Andréia, né? Conta um pouco da experiência dela, do que ela passou para os professores. Uma das coisas que a gente pensa para esse curso é que é fundamental que os estudantes tenham contato com pessoas que usam histórias com práticas artísticas. Então há uma disciplina que está prevista que é a disciplina de conversas com os artistas. Na conversa com os artistas, nós prevemos cinco encontros ao longo do ano, nós vamos trazer artistas da cidade, da região, para contar histórias e para conversar com os professores sobre o que é contar histórias, como que têm trabalhado. Nesse sentido, esse primeiro contato foi com a professora Andréia, que é coordenadora pedagógica do Cefete de Varginha, e ela tem uma prática de contação de histórias de muitos anos já e coordena um grupo de teatro na cidade de Varginha. Então tivemos a sorte dela estar disponível, dela poder estar aqui próximo para poder fazer esse primeiro contato, para que os professores possam verificar as possibilidades, verificar que contação de histórias não é um bicho de sete cabeças e que pode enriquecer em muito uma prática em sala de aula, que pode facilitar em muito o aprendizado e trazer para os estudantes uma dinâmica totalmente nova, lúdica, divertida e ao mesmo tempo educativa. Que a gente consiga, com a inserção da contação de histórias em sala de aula, fazer com que a sala se torne momentos também de diversão, de prazer e que a gente afaste um pouco essa ideia de que sala de aula é tortura ou é algo para se assustar e ficar com medo de provas. Não, sala de aula é local para a gente trocar experiências, é local para a gente contar histórias, é local para a gente aprender, mas não aprender com esse objetivo de ficar decorando coisas, é aprender pela vivência, é aprender as experiências de vida que podem ser extremamente úteis para o nosso progresso profissional ou intelectual. Olha, de hoje até o dia 28 de abril, Manoelene, Três Corações recebe a terceira edição do projeto Abril Poético, realizado em mais de 17 cidades de Minas Gerais. O projeto é de realização da Prefeitura Municipal em parceria com o grupo Lesma de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. O projeto envolve seis escolas da Rede Municipal de Ensino de Três Corações, além de um cortejo poético e sarau de encerramento na TNT Skate Surf Loja, com lançamento de livro, participação de escolas e comunidade tricordiana. As apresentações envolvem cultura e poesia são realizadas pelos grupos Lesma de Poesia da Cidade Conselheiro Lafayette e Vírus Poético de Três Corações, além de poetas, artistas da cidade e região. A abertura do projeto Abril Poético 2016 será hoje às 15h na Escola Municipal Rotary. A Alane Glaucia conversou com Paulo de Barros, que fala sobre essa terceira edição do projeto, organizada por ele, que tem uma grande participação popular e que leva poesia para as escolas. Mas vamos ouvir. Paulo, quais serão as atividades e o que é esse projeto? O Abril Poético é um projeto que já existe há 35 anos, de Conselheiro Lafayette com uma parceria do pessoal de Belo Horizonte e há três anos que a gente já consegue fazer aqui pela Prefeitura Municipal de Três Corações que patrocina o projeto. Essa é a terceira edição. É um projeto que leva música, poesia e arte nas escolas e nas ruas. O pessoal de Três Corações já está acostumado, já tem há três anos que eles participam com a gente e esse ano nós vamos fazer aqui nos dias 26, 27 e 28. Vamos percorrer seis escolas municipais, vamos fazer um cortejo poético no dia 28 para o encerramento do evento, saindo lá do monumento à Maria Fumaça na Praça da Estação às 19 horas e terminando na TNT em cima do Bradesco onde a gente faz o sarau de encerramento. Eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez ao prefeito Dr. Claudio por ter mais um ano patrocinado a Prefeitura, patrocinado o projeto para a gente que é um projeto super importante porque trabalha exatamente com as crianças do ensino fundamental que é super importante isso. São quantas crianças que participam junto com o grupo mesmo das atividades? Olha, nas escolas as professoras preparam os alunos então cada escola que a gente vai normalmente a gente tem na faixa de 100 150 crianças como público sem contar as crianças que participam efetivamente falam poesia apresentam desenhos e fazem diversos tipos de arte que é um incentivo para todas as outras crianças também. As pessoas fora das escolas podem participar também? Sim, o projeto é aberto ao público qualquer pessoa pode chegar na hora lá na escola entrar assistir e o evento que nós vamos fazer no dia 28 que é na rua aí a gente gostaria de convidar a população para participar com a gente fazer o cortejo lá da Maria Fumaça até na TNT nós vamos fazer duas paradas poéticas no meio da rua e é um projeto que incentiva a leitura incentiva a arte de falar poesia incentiva a música enfim é uma cultura popular que é o que a gente pretende fazer mesmo aqui olha Leandro dia 30 de abril Marilene será o dia D da vacinação contra o vírus H1NU em todo o território nacional você vai tomar não? não posso porque eu não faço ainda parte do grupo de risco consciência essa é a consciência por isso que eu te vi essa pergunta eu tenho até vontade nos outros anos como a procura desses grupos de risco foi pequena as pessoas do grupo de risco não procuravam vacina aí sobravam vacinas aí a gente podia se dar o luxo de ir lá e procurar e tomar vacina mas esse ano a coisa complicou o Estado o Ministério da Saúde não está disponibilizando as vacinas todas estão disponibilizando aos poucos para todos os municípios porque eles não esperavam esse problema antes da hora então olha mas devemos informar que a Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais irá disponibilizar apenas 8% do total necessário para vacinação de todo o grupo de risco em nosso município olha na semana passada com o primeiro lote foram vacinadas 7.800 pessoas isso então tem uma ainda faltam muitas pessoas a serem vacinadas poderão então procurar a vacina no próximo dia D dia 30 de abril em todos os postos de saúde do município olha só quem que pode idosos acima de 60 anos gestantes com 12 semanas de gestação mulheres no período de até 45 dias após o parto crianças entre 6 meses e menores de 5 anos de idade profissionais da saúde e doentes crônicos entre outros tem outros casos aqui que entram também como as pessoas que estão os detentos da penitenciária os funcionários da penitenciária também indígenas tem outras pessoas que fazem parte do grupo e hoje pela manhã eu vi uma reportagem do Amédica do pessoal que mexe que trabalha no setor de saúde falando que hoje a gente tem que tomar cuidado lavar bem as mãos passar um álcool gel evitar lugar muito aglomerado onde as pessoas atenção ao espirrar ao tossir isso é falta até de educação às vezes você está no lugar fechado a pessoa vai lá e dá aquele espirro entendeu? mas deixa eu te falar você falou bem o negócio de tossir de lavar as mãos porque ao você colocar a mão no toque você por exemplo você está indo em um local público vamos falar do ônibus que eu pego muito ônibus eu sempre dou o exemplo de ônibus então a pessoa tosse com a mão na boca pega ali o lugar para segurar corrimão ali do ônibus ali você já também segura depois no mesmo lugar até no apeto de mão quer dizer você já pode estar ali com a bactéria na sua mão de novo então lavar as mãos é muito importante beleza então não esqueçam beleza olha a notícia de ter a prefeitura de três corações abrirá no próximo dia nove de junho às nove horas e trinta no centro administrativo doutor Astor Fugazola a licitação para as novas concessões de pontos de táxis na cidade as vagas oferecidas serão para carros convencionais e carros adaptados ou acessíveis os locais onde deverão funcionar as novas concessões são o seguinte né Santa Tereza na avenida Aroldo Rezende antiga avenida Nestlé estádio Elisabex Praça dos Servidores nova prefeitura fica na avenida Canadá antiga prefeitura rua Coronel Alfredo Silva os detalhes poderão ser conferidos no edital divulgado no site da prefeitura que é o www.trêscoracóis.mg.gov.br as dúvidas poderão ser tiradas no setor de licitação no prédio da nova prefeitura de segunda a sexta das oito às dezoito horas e a prefeitura de Três Corações através da Secretaria de Saúde comunica a suspensão de atendimentos da farmácia básica e da farmácia de alto custo a farmácia básica da Policlínica suspenderá os atendimentos nos dias vinte e sete vinte e oito e vinte e nove de abril então amanhã quinta e sexta-feira por motivo de mudança a farmácia de alto custo que já está fechada a partir de hoje reabrirá no dia vinte e nove de abril e a farmácia básica lá da Policlínica reabrirá no dia dois de maio só na próxima segunda-feira as duas unidades passarão a funcionar no centro integrado de apoio ao cidadão antigo prédio da prefeitura que fica na rua Coronel Alfredo Silva cinquenta e sete no centro a mudança tem por finalidade oferecer melhor acesso e maior comodidade aos usuários considerando aí o novo local de atendimento mais centralizado e a fim de intensificar as ações contra os focos do mosquito Aedes aegypti na cidade a prefeitura de Três Corações através do setor da vigilância em saúde firmou novamente a parceria com a superintendência regional de saúde e iniciou o novo ciclo de UBV veicular o chamado fumacê pesado a pulverização começou no dia dezenove de abril e segue até o dia vinte e sete em bairros onde houve maior número de notificações hoje dia vinte e cinco pela manhã já foi feita a pulverização no Vila Lima e no Monte Alegre a tarde das dezessete às vinte e uma horas será no Odilon Resende Rio do Peixe hoje dia vinte e seis já foi feito o serviço não Bugio olha dia vinte e cinco foi no Vila Lima hoje dia vinte e seis o serviço já foi feito no Parque Jussara e no São Jerônimo e também na Vila Emílio agora a tarde das dezessete às vinte e uma horas será na Cotia e Vila Viana valeu? agora amanhã dia vinte e sete continua né Marlene? isso das cinco às nove horas da manhã no Fernão Dias e das sete às vinte e uma horas Parque Bandeirantes e Triângulo agora atenção hein os moradores devem deixar janelas e portas abertas durante a aplicação retirar as roupas do varal cobrir viveiros gaiolas e aquários retirar os alimentos e água dos animais domésticos cobrir os alimentos e utensílios na cozinha beleza Secretaria do Meio Ambiente irá promover um curso para catadores do município que tem como tema ações educativas para a gestão dos resíduos sólidos urbanos o público-alvo são os catadores de material recicláveis associados ou não a associação de catadores de materiais recicláveis de três corações a acontecer e tem por objetivo a formação profissional dessas pessoas aumentando a qualidade técnica dos processos operacionais e o aprimoramento da gestão da coleta seletiva as inscrições deverão ser feitas de 25 a 29 de abril das 8 às 17 horas na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Meio Ambiente localizada a Rua dos Escoteiros 251 Chácara das Rosas e o curso será realizado a partir do dia 10 de maio a partir das 14 horas olha durante todo o mês de abril casos suspeitos de dengue chikungunya e zika estão sendo atendidos na policlínica o atendimento é diário de segunda a sexta das 8 às 16 horas incluindo exames laboratoriais esta iniciativa tem por objetivo desafogar o setor de pronto atendimento do Hospital São Sebastião que tem recebido inúmeras pessoas acometidas por estes sintomas e as inscrições do concurso público da Prefeitura deverão ser feitas do dia 28 de maio até o dia 10 de junho no site do Instituto Excelência realizador do concurso que é o www.institutoexcelenciapr.com.br taxas e inscrições 50 reais nível fundamental 70 reais nível médio e técnico e 100 reais nível superior provas de 18 e 19 de junho confira o edital completo no site da Prefeitura www.trêscoracóis.mg.gov.br olha o iTech Três Corações oferece cursos profissionalizantes de idiomas gratuitos e as matrículas deverão ser feitas até o próximo dia 29 de abril Primeiramente deverá ser feito o cadastro no site www.uaitech.mg.gov.br e em seguida deverá ser feita a confirmação na unidade do iTech Os interessados deverão ter idade mínima de 16 anos e estar cursando ou ter concluído o ensino médio como as vagas são limitadas elas serão preenchidas por ordem de chegada Os cursos oferecidos são desenhista de produtos gráficos web analista de mídias digitais desenvolvedor de jogos eletrônicos programador web programador de sistemas inglês e espanhol o iTech de Três Corações fica na Avenida Haroldo Rezende Antiga Avenida Nestlé número 320 Santa Tereza Nós gostaríamos de lembrar mais uma vez a população que a prestação de serviço de iluminação pública na cidade tem continuidade é prestada pela empresa Celti Engenharia através do telefone 0800 032 1539 Então se você perceber lâmpada queimada quebrada lâmpada acesa durante o dia ou qualquer outro problema identificado no braço de iluminação ou nas luminárias ou lâmpadas ligue a qualquer hora no 0800 032 1539 Não é para ligar para o Jotão não A gente vai para um breve intervalo voltamos já já com muito mais notícias para você em seguida vem bate-papo explotivo vai lá DC Diário DC Diário DC Diário Conexão FM Só a rede Witec do governo de Minas Gerais tem cursos grátis que preparam você para o mercado São dezenas de opções de programação para web celular games e mídias sociais a cursos de inglês espanhol e outras atividades profissionalizantes O Witec é imperdível porque a oportunidade de qualificação é grátis é para você inscrições a partir de 4 de abril Witec.mg.gov.br o lugar certo para se inovar Minas Gerais governo de todos não deixe água acumular faça a sua parte para ajudar joguem no lixo embalagens garrafas e potes vamos todos colaborar cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também todos os dias tem que combater para o mosquito da Dengue não se dar bem a Dengue pode pegar a Dengue pode matar se deixar água parada esperando o mosquito ela pode pegar não esqueça a caixa da água se a tampa adequada não vá vacilar Dengue é coisa séria pode até matar por isso cuidado para não te pegar em caso de suspeita de Dengue procure um serviço de saúde Ministério da Saúde Brasil um país de todos agora é Três Corações contra Dengue uma campanha da Prefeitura de Três Corações cuidando da cidade cuidando das pessoas atenção ouvintes a Prefeitura de Três Corações comunica que a farmácia básica da Policlínica estará fechada nos dias 27 28 e 29 de abril por motivo de mudança e retorna com seus atendimentos normais no dia 2 de maio no prédio da antiga Prefeitura Rua Coronel Alfredo Silva 57 no centro a mudança é para garantir melhor acesso e maior comodidade aos usuários Conexão FM 10 horas e 58 minutos bate-parpo esportivo ei chegou a hora boa Melena Estrela bate-parpo esportivo bairrão solidário tá bombando como diz tá sensacional vai ei temos os resultados de ontem olha o Chávee aí de novo que Chávee meu pai não é Chávee é mas o Chávee o Chávee ganhou Coab gente é Coab faltou um vozinho aqui eu nunca que arrumo esse Chávee é não tem jeito Coab ganhou de 6 a 3 do Vila Ipiranga Vila Gessé é verdade não é verdade isso mesmo que você tá lendo Vila Gessé 18 prolongamento do Parque Vila Lima 0 ô louco aí não 18 a 0 você tá louco eu vou bobo vai o Parque Jussara 3 o Vila Mello 4 muito bem as partidas de hoje às 19h Vilas Boas já vem com resultado Vilas Boas 1 Vilas Boas 1 tem Vilas Boas 2 tem Vilas Boas 1 e prolongamento do Parque Jussara é hoje às 20h joga o Vila Lima às 21h tem Vilas Boas 2 versus Monte Alegre viu isso não é resultado não porque o bairro tem 1 e 2 é dividir o bairro em 2 duas equipes do mesmo bairro vamos lá então beleza o jogo começa às 19h não esqueça agora a gente vai para as vagas do Cine vamos lá oportunidade que você tá esperando aí tem vagas lá no Cine para operador eletromecânico preparador físico mecânico cabeleireira farmacêutico ô balconista de farmácia salgadeira é isso o torneiro mecânico operador de telemarketing motorista é bom hein vai motorista também é separador e conferente de mercadorias operador eletromecânico de novo é você falou duas vezes o outro é telemarketing lá em cima né vamos lá né tem lá em cima estagiário de logística ou administração e vendedor meu filho olha só e o Cine Manoelene comunica que será realizada importante palestra no dia 28 de abril é depois de amanhã né às 19h com o tema mercado de trabalho oportunidades e desafios as vagas são limitadas e deverão ser feitas as inscrições lá no Cine tá e o Cine CP PT e Prefeitura Municipal de Três Corações comunica também que estão abertas as inscrições para o curso gratuito de inglês é turmas disponíveis segunda-feira das 15h às 17h o início das aulas será em 2 de maio quinta-feira das 8h30 às 10h30 das 19h às 21h início das aulas em 5 de maio os interessados deverão ter ensino fundamental completo mas atenção as vagas também são limitadas inscrições lá no Cine olha o Cine está oferecendo ainda cursos de informática atenção para os horários as segundas-feiras início das aulas dia 9 de maio das 15h às 17h curso básico das 17h às 19h das 19h às 21h curso PowerPoint as quartas-feiras início das aulas dia 11 de maio das 9h às 21h curso básico mais informações você pode obter no Cine Três Corações aqui na Avenida Deputado Renata Zeredo 222 ou no telefone 3691164 e chegou aquele momento que todos cortam que é um momento alô 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 Manoelene quem está fazendo aniversário hoje? hoje nós temos lá na Secretaria de Educação a Meire Ellen beijo abraço felicidade sigam com Deus a todos os aniversários antes dessa data que estão ouvindo a gente agora recebam o carinho o abraço do Jotão abraço do Gil abraço carinhoso nosso abraço da Manoelene Estrela que beleza muita saúde fome é só perco de mão amor muito amor no coração para distribuir isso é muito bom a gente está de volta amanhã na sua quarta-feira a partir das dez e meia com o terceiro diário beijo enorme no seu coração beijo até amanhã tchau até amanhã obrigado terceiro diário terceiro diário terceiro diário para prestação do serviço de transporte por táxi em nosso município os participantes serão avaliados pela melhor técnica e deverão oferecer veículos convencionais e acessíveis a concorrência será dia nove de junho às nove e trinta no setor de licitação situado no prédio da nova prefeitura Avenida Brasil duzentos e vinte e cinco Jardim América Existe uma doença aguda e perigosa o mosquito é o responsável pela sua transmissão é o dengue é o dengue é uma doença horrorosa só nos livraremos dela com a nossa união recicle, recicle recicle o lixo trabalhe na prevenção e combate o mais danado perigoso, endiabrado infecto, calamitoso o dengoso mosquitão retire pinhos velhos latas e garrafas não deixe a água parada descoberta isso é maleza a fêmea do mosquito bota ovos nessas águas acabe com isso fazendo muita limpeza recicle, recicle recicle o lixo trabalhe na prevenção e combate o mais danado perigoso, endiabrado infecto, calamitoso o dengoso mosquitão mas se você tiver a pele manchada dor no corpo na cabeça aquela febre danada não fique em casa não tome remédio à toa vá ao posto de saúde fique logo numa boa essa é imperdível a prefeitura de três corações convida você e sua família para a festa do trabalhador muitas atrações acontecem neste dia primeiro de maio às oito horas e trinta no campo do canto do rio tornei início do campeonato amador série A às treze horas o trucão do trabalhador também no campo do canto do rio mas a festa não para e continua na nova prefeitura no Jardim América a partir das quinze horas a vez é das crianças com os brinquedos do Bozó e a partir das vinte horas sensacional show o sertanejo de Paulinho Reis cantando e cantando a todos haverá também a praça de alimentação durante todo o evento venha curtir com toda a família a festa do trabalhador dia primeiro de maio Paulinho Reis cantando e cantando a todos Conexão FM a vida a была Legenda por Sônia Ruberti